Eu sou mudido, já pensei que se vai ficar O que você está na Arôbia? O que você está na Arôbia? O que você está na Arôbia? Como você está na Arôbia? Bom dia, caro! Estamos juntos no canal e até todos os vídeos que estão assistindo. Nós estamos assistindo a música na parede e ao vivo. é que você já ensina em vijinho entretememente e se você já já ouviu se você já já viu se você já ouviu, deixe de comentar no canal, deixe de compartilhar não se inscreva, deixe de não gostar e deixe de notificação se inscreva no canal vijinho entretememente igual as pessoas você já estava me parecida porque já estava no fundo ele precisava você estava no fundo eu vou começar um pouco você já estava no fundo você já está no fundo então vai igual O que é isso? No vídeo, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? ocia o seu país o seu nome é o seu lido porque isso é móvel que você quer dizer que não é ser bom você não é assentado é um bom homem não é o seu nome é esse nome é o nome é do meu nome é o nome é o nome é o site do que você tem à Canada Se inscreva no canal e ative o sininho Link para o comentário. Descrição para o canal E ative o sininho Se inscreva no canal. ... ... ... o que é isso? eu olhei um dia eu era hora de falar eu agora eu não me esqueça eu não sei mas agora eu tenho eu não tenho N Junho Dito Mandando 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 Poder Estou entendido e aí o que é que é isso? É isso aí que eu falo que eu sou que a música é muito interessante mas eu tenho certeza que é muito importante porque a música é muito importante eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho certeza já porque é o que você consegue, não quer dizer, se tornar para o que não há, agora apenas amanhã, mas a gente não pode conseguir que a gente não conseguiu procurar por alguém, mas ainda não conseguiu se derrubar, não vai perder, mas a gente não consegue que não fique assim, não fique em nome, não fique em nome, não fique, não fique nge, não fique mais fácil O que é isso? O que é isso? O que é isso aí? O que é isso? Mas a gente não vai entender. Mas é que ninguém está falando sobre isso. E depois disso, nós não vamos fazer isso. Vamos ver como é que é isso. O que é que é isso? Não é isso, nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso aí. E aí nós vamos fazer isso aí. Não vamos fazer isso aí. Isso é isso aí. Quando ela está na corrente de um professor você não vai fazer uma série de universidades Vão fazer isso direto? Você não pode fazer isso Você precisa saber o que você tem para fazer isso Você precisa falar em sua vida Quando você precisa fazer isso Você vai a melhorar para fazer isso Se inscreva no canal e ative o sininho. Váquina para comer e dizer, vamos mais de novo. Vamos ver lá há dois comer aipulas que você quer comer. Eu não sabia quando eu quero comprar uma manuelinha. Seu e toa o tamalhase Se você quiser dizer que o outro Seu e toa o tamalhase Seu e toa o tamalhase O que é isso? Seu e toa o tamalhase Seu e toa o tamalhase are you at the end of the video? This guy said, it's a joke! He said, this guy was a joke. Well then, you know what he said? It's just a joke! You're in the wild. I'm at a time! erstens isso, o que é! Tornado no Messias, claro que os cur Novotip Gala, No Facebook e aí a gente, no Facebook e aí. O meu irmão diz que eu vou falar Eu não tenho que fazer isso Eu tenho que fazer isso Eu estou falando Eu estou fazendo isso Eu estou fazendo isso Eu não vou fazer isso Eu não tenho que fazer isso Eu não tenho que fazer isso Acordo de um cara é muito difícil você quer dizer uma palavra bonita ela não pode dizer que ela não pode dizer assim mas isso significa se você quiser dizer você não pode dizer que ela não tem aqui é você não quer dizer você não quer dizer você tem que dizer Se inscreva no canal! Sao? Se inscreva no canal! Habe você! Ninguém sabe o que quer dizer Quem sabe isso é isso Oh! Oh! É. Se inscreva no canal! Você fala no canal! Você sabe o que você não sabe Ele tem o que o que a pessoa fala Ele tem o que quer No momento O que nasceu O que pode dizer O que por que a pessoa pega O que a gente não consegue fazer isso? Ela pode ser um pouco mais ilha de ver. Não tem tempo. Não tem tempo. Não tem tempo. Não tem tempo. Eu não quero ver o que é isso Dê o que você não faz? Você não faz isso? É isso aí. Dois que você não faz isso? É porque eles não têm muito tempo. Se você não faz isso. Você dá uma vontade de fazer isso. Se você é capaz de cuidar de sua vida, você pode pegar essa dor em casa, que seria fracassado mesmo. Você está assim, com cegue uma vida mais uma vida. Você não tem que ficar muito fracassado. Quando você está falando , você não está vendo isso , Mas você já viu que o Homem-Branco para tomar banheiro. Temos a hora de deixar ele sobre banheiro. Mas não é muito bom. Não acionamos. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 no dia já foi após o meu irmão A directividade, como ele, que ele calou na nossa internet Ele está no room em uma assistência e ela está na câmera e nunca gostou Ele está no裡 Estou no studio Melody and the lyrics Ele está tranquila Mas o que essa coisa é sua mãe Na minha vida, está nos sentindo Quando eles fizeram uma coisa e aí em seguida pra ali, às vezes não conseguem sair de lá, mas isso parece que eles vão com isso. Nunca vai fazer isso e não teria medo de as pessoas que não estão fazendo isso. Mas não é como o senhor, o senhor, o senhor ou o senhor, mas não o senhor, o senhor ou o senhor? Então esse é o primeiro. E esse é o primeiro que o senhor ou o senhor, aqui para a sua vida. Esse é o caminho de ninguém. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.